Olá, muito boa tarde pra você. A gente começa o SC Acontece de hoje falando sobre a chuva forte que prejudica moradores da capital e região desde ontem. Especialmente lá no sul da ilha, quem precisou sair de casa hoje pela manhã teve trabalho. Mesmo com a diminuição na força da chuva durante a manhã de quarta, os estragos ainda são visíveis em Florianópolis. Moradores e motoristas enfrentaram dificuldades para transitar em pontos que seguem alagados. O pessoal que sofre, né? Tudo baixo d'água, o trânsito, não tem outra alternativa, né? Aí as pessoas ficam tudo de lá, tem que passar dentro d'água, tá cheio de buraco, as pessoas podem cair. É, eu já mandei mensagem pra minha patroa e tô dizendo que eu não consigo passar. Não tem como. Na SC 401, sentido Campeche, a fila se estendeu durante toda a manhã. Como rota alternativa, a passagem pela base aérea militar foi liberada para os motoristas. Outros escolheram a passagem pela Lagoa e encontraram mais fila. Apenas na terça-feira, Florianópolis registrou 200 milímetros de chuva, superando a média histórica para todo o mês de novembro, que geralmente fica em 129 milímetros. Por isso, cenas como essa daqui se tornaram comuns por toda a capital. Alagamentos foram registrados em toda a ilha, principalmente na região sul. A Prefeitura de Florianópolis decretou situação de emergência por conta dos deslizamentos, alagamentos e desalojados. No decorrer do período, nós tivemos uma série de deslizamentos e estamos ainda compilando todos os numerais, porque foram bastante deslizamentos pontuais. Graças a Deus, ninguém morreu. Nós temos uma dezena de ocorrências que ainda estão em andamento, principalmente a parte de alagamentos e deslizamentos. Estamos ainda atendendo algumas ocorrências e ao final do dia nós vamos compilar esse número de desalojados. Nós já temos desalojados, temos pelo menos uma dezena de interdições temporárias, outras permanentes, que geram os desalojados e desabrigados. E ao final do dia a gente vai ter esse levantamento com mais exatidão, até porque ele faz parte do processo de decretação também de situação de emergência e a gente precisa dessas informações. Para ajudar os atingidos pelas chuvas, a Fundação Somar está arrecadando cestas básicas e produtos de limpeza, que podem ser entregues na sede da Fundação ou na Secretaria do Continente. A gente vai impedir a doação de mantimentos e produtos de limpeza para as pessoas, para as famílias que foram atingidas pelo alagamento devido ao grande volume de chuva, de água que caiu aqui na cidade. Então, algumas vias públicas, muitas delas foram alagadas. Nem todas as casas foram atingidas, mas as casas que tiveram a água dentro de casa, é preciso um trabalho de limpeza e para isso a gente está pedindo ajuda para levar detergente e desinfetante. E mantimentos, porque geralmente os mantimentos são os primeiros a pegar água e estragar. Aí a gente recebe esse material e a gente está cadastrando essas famílias que tiveram a casa alagada para levar a ajuda lá. Em Rio do Sul, a quarta enchente só esse ano também complica a vida dos moradores. Hoje está funcionando uma central para que os atingidos pelas chuvas possam retirar parte do FGTS na reconstrução. Veja na reportagem. Essas imagens de drone mostram alguns pontos de Rio do Sul na manhã desta quarta-feira. Mais uma vez, depois de fortes chuvas, a maior cidade da região sofreu com uma cheia. O volume de chuva acumulado de segunda-feira até ontem foi de pouco mais de 83 milímetros. No início da madrugada de hoje, o rio Itajaí Açul atingiu 8 metros e 33 centímetros. Com isso, vários locais já conhecidos aqui em Rio do Sul, infelizmente, foram atingidos pela água de novo. Como, por exemplo, a Coab aqui do bairro Bela Aliança. Como milhares de pessoas foram atingidas em Rio do Sul, a Prefeitura continua recebendo doações que ajudam famílias do município. Oportunamente, a gente também pede às pessoas que poderem fazer doações, porque o Executivo não tem condições de bancar tudo. Queira ou não, as pessoas hoje estão voltando para o celular e perderam tudo. Um número muito significativo. Então, é importante, dessa forma, as pessoas também terem essa compaixão e ajudar aquilo que ela não tem, que tem em casa, que pode doar, que seja generoso. E olha, autoridades querem saber também se foi mesmo um tornado que passou pelo Oeste Catarinense ontem. Veja na reportagem de Rudinei Hein. As imagens mostram a formação de um tornado em Rio das Antas, no Meio Oeste Catarinense. O fato foi registrado pelo morador de uma propriedade rural por volta das 15 horas desta terça-feira. Mesmo sendo de pequeno porte, o tornado deixou um rastro de destruição nas comunidades de Salto Rio das Pedras e São Luís. Pomares e áreas de reflorestamento foram retorcidos pelo vento. Residências e construções agrícolas foram destelhadas. Diversas estradas foram interditadas por conta da queda de árvores. A Defesa Civil está realizando o levantamento dos prejuízos. E depois de uma terça de chuva intensa, onde muitas cidades ultrapassaram aí os 200 milímetros, que superam o esperado, inclusive, para todo mês de novembro, em apenas um dia, muitos devem estar se perguntando como o tempo deve se comportar ao longo desta quarta-feira. O meteorologista da Defesa Civil de Santa Catarina, Fernando Rafael, traz os detalhes. Entre a madrugada e a manhã de hoje, ainda a gente teve registro de chuva fraca, principalmente em cidades do litoral sul e da Grande Flanópolis. Mas, no decorrer do dia de hoje, o tempo já deve apresentar condições de melhoria nessas regiões. A chuva ainda acontece de fraca intensidade, mas sem acumulados significativos. Já no interior do estado, principalmente em áreas do Grande Oeste e do Planalto Norte, o sol já aparece entre nuvens e as temperaturas entram em elevação. E a combinação de calor e umidade a partir da tarde pode favorecer a formação de temporais bastante isolados, com risco baixo para ocorrências meteorológicas associadas. A partir da noite, o tempo volta a ficar firme em grande parte de Santa Catarina, sem risco para ocorrências meteorológicas. Intervalo rapidinho e na volta vamos falar da ajuda que o governo de Santa Catarina está dando para as cidades atingidas pela chuva forte. Não sai daí! Como a gente mostrou no início do jornal hoje, a gente tem muita chuva e muito prejuízo. Por isso, o governo do estado anunciou investimentos para as cidades que foram atingidas pela chuva dos últimos meses. E o Ronaldo Penido está ao vivo conosco para trazer mais informações. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo aqui no Teatro Pedro Ivo, onde o governo do estado, o governo de Santa Catarina, convocou uma coletiva de imprensa e anunciou um pacote de medidas que vai destinar cerca de 150 milhões de reais para auxiliar os municípios mais atingidos pelas chuvas que castigam o estado de Santa Catarina desde o mês de outubro. O pacote é na ordem de 150 milhões de reais e foi viabilizado por um conjunto de esforços do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e também a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que doaram uma parte de recursos para que o governo de Santa Catarina pudesse auxiliar estes municípios. Cerca de 192 municípios decretaram situação de emergência e 14 situação de calamidade, de estado de calamidade pública. Já passaram por aqui, já falaram conosco os secretários da agricultura, o secretário da agricultura, Waldir Colato, ele fez um balanço e falou sobre os estragos provocados pela chuva na agricultura catarinense. Cerca de 3 bilhões de reais de prejuízos por causa das chuvas. Neste momento, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, faz o uso da palavra e está falando sobre estas medidas, sobre este pacote de medidas que vão ser, vão destinar estes recursos para os municípios atingidos. Logo na chegada, nós conversamos e falamos com o governador Jorginho Melo. Vamos ouvi-lo. Como é que vai ser esse pacote de medidas, essa verba que vai ser destinada para os municípios atingidos? É um pacote que vai ser especificado. Foi feito um estudo, os municípios em calamidade, os municípios em estado de emergência, por população, pelo estrago que aconteceu. Então, nós temos um levantamento junto com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, para que a gente possa fazer, a gente fez uma classificação do quem vai receber mais e menos. Por quê? Porque todos eles foram afetados. Todos eles. A solidariedade de cada município, mesmo aquele que não foi afetado, mandou equipamento, mandou máquina, mandou caminhão, mandou gente para ajudar o outro município que foi afetado. Então, praticamente todos estão envolvidos. A participação aqui é de todos, para que a gente saia daqui fortalecido. O Estado está presente desde o primeiro momento, está junto, orientando, alcançando recursos, que é fundamental para que a gente tenha condições de socorrer as pessoas, socorrer o empresário que perdeu tudo, que já está desistindo, a gente não quer que ele desista, por isso que a gente fez o pronome emergencial, custo, juros zero. Está aí, portanto, o governador Jorginho Melo, falando logo na chegada aqui do Teatro Pedro Ivo, sobre estas ações, estas medidas emergenciais que vão destinar recursos para os municípios atingidos pelas chuvas aqui em Santa Catarina. A gente segue acompanhando este evento, as ações tomadas, adotadas pelo governo do Estado, Outras informações, a cobertura completa, você confere logo mais no Bande Cidade, às 18h50. Voltamos ao estúdio do SC. Acontece? Muito bem, obrigada aí, Ronaldo. Então fica aí, né, essa importante informação desses recursos que chegam nesse momento muito apropriado para ajudar todas as famílias que estão precisando. Amanhã a gente está de volta ao meio-dia e 45 com mais informações. Não perca hoje o Bande Cidade, às 18h50, com todos os detalhes dessa chuva. Até lá!